Essa é uma bela história de um flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outubro E as folhas caídas no chão Da estação que não tem dor E a fúria se o beija-flor E ele me apresenta o amor E diz que o filho é uma fase